Então, você vai tentar me vender alguma coisa? Ah, de certa forma, eu tenho uma proposta para te fazer. O que tem a me oferecer? Digamos assim que seja uma ajuda financeira, bem vantajosa. Eu vou te explicar, aqui dentro tem uma chave, e essa chave abre essa caixa. Aqui dentro tem um botão. Eu vou te dizer uma coisa primeiro, se você apertar esse botão, vai acontecer duas coisas. A primeira, uma pessoa no mundo que você não conhece, vai morrer. Porém, há uma compensação. Se você apertar esse botão, você vai ganhar um milhão de reais. Sem recebos, sem comprovantes, em dinheiro vivo, pagos por mim. O que me diz? Eu... eu não tenho certeza. Pra mostrar um pouco da minha boa-fé... Eu vou deixar... 200 reais aqui pra você. Só pelo fato que você tá me ouvindo, deixou aqui, tá na sua casa, escutou. Independente de não. Sem compromisso. Aqui está. Ok? E você vai deixar esse dinheiro aqui, por mais que eu diga não. Exatamente. Você tem certeza? Absoluta, minha querida. Pode ter plena certeza disso. Ok. Mas quem mandou você aqui? Minha querida, pra receber esse dinheiro, existe três restrições. A primeira, eu não posso revelar quem são os meus mandantes. Segunda, você não deve de forma alguma mencionar, falar, comentar com ninguém sobre qualquer coisa que nós falamos aqui. E a terceira e mais importante que você não pode esquecer. Você só tem 24 horas. Faça por favor, Avento. Entendi.